Olá, seja bem-vindo ao Lugar do Livro. Em junho do ano passado, eu fiz um post no blog Catálise Crítica sobre minha lista de livros pendentes, os livros que eu tenho ainda aí na minha fila, uma fila completamente desordenada, mas na fila para ler. Porque eu tinha acabado de comprar alguns livros e comecei a notar que são muitos os livros que eu tenho para ler ainda e resolvi fazer um levantamento. Naquela ocasião, foram 70 livros que eu contabilizei, só livros de ficção ou de teoria crítica literária, ainda por ler, fora os livros de não-ficção que eu gosto de ler, livros religiosos, etc. E aquilo me surpreendeu, eu posti 70 livros, realmente são muitos livros. E eu no final do post, eu coloquei dizendo que até o final do ano, ou seja, até o final do ano de 2013, o meu objetivo era diminuir essa lista pelo menos para 50 livros pendentes. Então, diminui aí em 20 livros. Certamente de junho para cá, entre junho e dezembro, eu li, acho que não li 20 livros, mas li uns 15. E eu arriscaria dizer que desses 15, pelo menos, no máximo, 3 ou 4 eram dessa minha lista. Ou seja, vocês já vão ver que essa lista não diminuiu a lista de livros pendentes. E foi pensando nisso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque acredito que para você que é leitor, é também um dilema. Eu, quando era jovem, adolescente, e até os 20, 21 anos, comprar livro para mim era um luxo. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então, eu vivia, via muito a biblioteca pública, pegava muito livro emprestado. E, na maioria das vezes, naquela gula, chegava nas prateleiras, via aquele monte de livro bom, pegava 4, 5 livros de uma vez, não conseguia ler todos no prazo estipulado pela biblioteca. Quando eu voltava para devolver, eu voltava com o compromisso de renovar, mas aí já me encantava com outros livros. E aí, eu sempre tive essa gula em relação aos livros que eu quero ler, mais do que eu consigo ler. E depois, hoje, há um bom tempo, eu já tenho dinheiro para comprar mais livros do que eu posso ler. E é uma coisa que eu faço bastante, é comprar livro. Eu compro livro, muitos pela internet, eu vivo de olho ali em promoções, quando a Cossack Naife lançou uma promoção, quando o Submarino, o Saraje, a Livraria Cultura. Aí eu me junto com meus irmãos, a gente compra vários livros. Compro sempre, sempre que eu viajo. E tem épocas no meu trabalho que eu viajo mais. E aí eu vou para qualquer outra cidade, assim, capitais em especial. O primeiro lugar que eu procuro saber onde fica é o Cebo, ou os Cebos, daquela cidade. Gosto muito de ir a Cebos. Tem um em Brasília mesmo, que é fantástico. Sempre que eu vou lá, volto não menos, não menos do que dez livros. Boa parte desses para mim, outros para os meus irmãos. E também compro livros aqui. Toda vez que eu vou ao shopping com meus filhos, tem que ir à livraria. E eles gostam bastante de lá. Volto e meia, traz livros para eles. E às vezes eu não resisto, vejo algum livro que eu estava querendo e trago. Então essa minha lista é uma lista quase interminável, porque eu gosto de comprar livro e gosto de ler. e não consigo me disciplinar o suficiente para parar e deixar a lista zerar. Então falar um pouco sobre isso, mostrar alguns dos meus livros pendentes. Claro que eu fiz uma contagem aqui. Eu contei 89 livros que estão pendentes. ou seja, além de eu não ter diminuído para 50, eu ainda fiz foi aumentar, porque nesse final de ano e começo de ano, eu comprei bastante livros, promoções de final de ano. Teve uma promoção da Cossack na IFE, que sobe uma vez aí, com 50% de desconto. Eu comprei acho que quatro livros para mim. Mas vou mostrar alguns dos livros que realmente estão na minha lista, assim, podendo entrar aí a qualquer momento, ou que estão na minha lista, mas de uma maneira especial, diferente. Um, são dois volumes, dois livros na verdade, que é esse Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos dos Irmãos Green. Eu comprei, primeiro, isso aqui despertou interesse na literatura, em muita gente, faz muita criança viajar até hoje. Então, há muitos contos. Na verdade, estão todos os contos dos irmãos Green aqui. E a edição é primorosa, com páginas coloridas. Isso aqui eu comprei não para eu ler de uma vez. Eu estou lendo, procurando, tentando ler toda noite, para os meus filhos, um ou dois contos. De acordo com o tamanho do conto. Outro que eu não li ainda, e também mais, não vou ler por enquanto, só vou ler quando a gente acabar, eu estou lendo do meu filho A Ilha do Tesouro, é o Peter e o Andy, também da Cossack Naife. Também uma edição espetacular, linda demais. Esse lá fica melhor. E esse é um livro que eu vou ler com ele. Meu filho tem dez anos, mas ainda leia com ele. Ele gosta de ler comigo, então é algo que eu não quero perder. Aqui tem alguns livros, por exemplo, esse é um livro que eu estou querendo colocar na lista. Esse eu trouxe dos Estados Unidos. Então ele veio, chegou aqui em abril do ano passado. Ele está fazendo, não, abril de 2012. Então tem dois anos que está aqui, mas eu estou com vontade de ler ele, mas não estou conseguindo encaixar. Mas o Freedom, do Jonathan Frazen, é um livro que deve entrar brevemente na minha lista. Outro livro em inglês que eu perdoe colocar é o Invisible, do Paul Auster. Esse eu comprei aqui, não sebo. Também devo colocar em breve. Outro que, apesar de estar como pendente, mas não é um que eu valer tão cedo, que ele vai ser um livro mais de consulta, de lendo devagarzinho, porque é um livro do Harold Bloom, O Cânone Ocidental, The Western Canon, que ele fala dos grandes livros, os livros que são, que formam o cânone da literatura ocidental. É um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas volta o velho problema da fila. Outro livro que eu quero ler por conta, por causa desse livro aqui, Como Funciona a Ficção, do James Wood, já falei, eu falei dele no blog, eu falei em vários textos, eu falo sobre ele, e eu quero ler A Educação Sentimental, de Flaugger. O Como Funciona a Ficção, boa parte do livro, ele se concentra, ele mergulha, ao falar do discurso em Direto Livre, ele fala, ele usa a Educação Sentimental como um belíssimo exemplo, como um sublime exemplo. Tem alguns livros, um livro que eu estou querendo terminar, vamos ver se a minha habilidade aqui com a Ardena. Tem um livro que eu quero terminar, esse aqui, há muito tempo eu estou com ele, e eu estou, pela segunda vez eu recomecei, A Divina Comédia, é um livro que eu preciso reler, Os Irmãos Karamazov, está na minha fila também, essa nova antologia do conto russo, eu já estou em 60%, contos maravilhosos, preciso também, O Jogo da Amarelinha, não é um livro que eu vou ler tão cedo, A Mantenha Mágica, não é um livro que eu vou ler tão cedo, esse livro de contos, aproveitando a promoção da Flannery O'Connor, também acredito que eu não vou ler tão cedo, Ulisses, eu não vou ler tão cedo, sem dúvida alguma, mas dublinenses pretendam ler logo, e aqui entra, entram três, que eu contei como livros individuais, mas que eu fui fazer a conta, que não é justo, na verdade, primeiro, esse Collected Works, do Edgar Allan Poe, são muitos contos, e poemas, assim como esse aqui, que são as obras completas de Shakespeare, que são as obras completas, então, conta como um livro, mas assim, nem eu vou ler tão cedo, nem deve contar como um livro, e o pior de todos os casos, são esses cinco livros aqui, que é a minha belíssima coleção, do Faulkner, da Library of America, são os livros todos do Faulkner, separados por época, então aqui são os romances que ele lançou, de 26 a 29, sobre o Spey, Mosquitos, Flags in the Dust, e The Sound of the Furry, então, desses aqui, eu li o Sonho e a Fúria, mas são quatro romances aqui, aqui, As a Laidai, Sanctuary, Light in August, e Pylon, eu li os três primeiros, em Contagonismo, Santuário, e Luiz em Agosto, os outros, eu não li nada, na verdade, eu li um conto, aqui, Absalom, Absalom, The Unvanquished, The Unvanquished, If I Forget The Jerusalem, The Hamlet, então, são vários, cada um desses aqui, tem quatro, ou cinco livros, então, não é algo que eu vou ler, tão cedo, tem alguns livros aqui, aqui, essa peça para ler aqui, são só livros brasileiros, deixa eu agitar aqui, são livros brasileiros, desculpem a minha falta de habilidade, com a câmera, então, eu preciso ler, com urgência, esse autor aqui, Francisco J. Sedantas, eu pretendo, ler, Coivara da Memória, o primeiro, eu tenho, esses cinco livros dele, eu li, Sobre o Peso das Sombras, Os Desvalidos, preciso ler, porque ele é muito, muito, muito bom, quero ler, tenho curiosidade de ler, Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, aqui, eu quero ler, Os Filhos de Anance, do Neil Gaiman, Crônicas de Narnia, vou ler com o meu filho, também, vamos ver aqui, um que eu estou devendo, já há um tempão, um absurdo, é o A Dance of Dragons, eu fã, gosto muito da saga, mas acho que, o Fist for Crows, ele me deixou meio, meio decepcionado, e me desestimulou, a ler o quinto livro, é, outro livro, que eu quero ler, também, rápido, dois livros, também, que eu trouxe dos Estados Unidos, o Gravity's Rainbow, do Thomas Pynchon, e o American Pastoral, do Philip Huff, então, é isso, é, esse é um assunto, que nunca, nunca se esgota, é, uma das observações, que eu fiz na minha lista, em relação a minha lista, que, eu sou bem, eclético, bem variado, leio muitos, muitos autores, eu não falto, toda obra de fulano, toda obra, os livros, que eu, os 89, aí, poucos autores, como é o caso do Francisco, e J. Dantas, poucos autores se repetem, minha, minha pequena biblioteca, ela é feita de, muitos e variados, livros, de muitos e variados, autores, e a sua lista, é, ela é maior do que a minha, ela é menor, você é mais disciplinado, é menos disciplinado, como é, como é que funciona? Deixe seu comentário, a gente quer saber, e, fique ligado no canal, o lugar do livro, até a próxima, se Deus quiser.